Então é com muita alegria mesmo nosso coração que nós estamos aí chegando no último vídeo da resolução da prova da COPEV, que é no concurso de artes e motorista 2015, o Cisal diz assim A Cidale é a palavra que preenche corretamente a laguna na frase A capacidade do porta-malas de um veículo caiu de 450 para 402 o que? E, pessoal, ele já deu a dica que quando ele disse capacidade, capacidade tem a ver com o que? Com quilogramas, com minutos, com arrobas, com metros, com o que? Tem a ver com litros, pessoal Pronto, então essa tem a ver com litros, quando capacidade tem a ver com litros Então logicamente a letra é Capacidade não poderia, talvez o que ficaria em dúvida aqui fosse em quilos Poderia ser arroba Também mais O do porta-malas não poderia ser metros, só se fosse metro cúbico Mas como ele falou capacidade, aí tem a ver com litros, tá, pessoal? Capacidade é sempre volume e volume tem a ver com litros Ou no caso metro cúbico, mas não tem alternativa de metro cúbico aqui Pessoal, se vocês aí querem um estudo mais sólido para concurso Entra nesse site aqui, nós temos uma proposta para você Outra coisa Gente, é importantíssimo você se inscrever no nosso canal Vai ser bom para vocês e bom para nós Bom para você por quê? Porque você, quando nós postarmos novos vídeos Você vai receber direto o seu e-mail, a informação Isso vai estar te ajudando a crescer os seus conhecimentos, né? E ir para concurso Basta você fazer uma pequena configuração lá Isso já é possível, tá? Você receber no seu e-mail novos vídeos nossos Quando nós postarmos Então é isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus Até os próximos vídeos que nós formos postar Música